E aí, pessoal! Estou de volta e hoje eu vou mostrar para vocês os meus top 10 com direito a bônus dos meus perfumes para essa primavera, tá? Se vocês quiserem saber tudo e quais são esses perfumes... Bom, eu escolhi desde perfumes nacionais até perfumes importados, tá? Então, vamos lá! Eu vou começar primeiro pelos nacionais, tá? Eu escolhi este aqui, que é o Relique Gold da Água de Cheiro, que é um perfume delicioso. Quem não conhece, eu indico conhecer, porque é um perfume que eu vejo como um perfume um pouco diferente. Ele segue um pouquinho dessa linha de perfumes que está circulando no mercado. É um perfume super barato, sempre está em promoção no site da Água de Cheiro. E é um perfume floral delicioso, que foge um pouquinho do padrão. Eu vejo esse perfume como um perfume floral frutal, né? Mas é um perfume que eu vejo como um perfume chique, elegante. Então, se você quiser um perfume chique para essa primavera elegante, Esse aqui, ó, é a pedida certa, que é o Relique Gold da Água de Cheiro. Fora que o frasquinho é maravilhoso. Vocês encontram esse perfume na Água de Cheiro, no site da Água de Cheiro, por R$80, no máximo R$90. De R$89 a R$90, ok? É um preço bom, bacana e justo para o que ele oferece, tá? O próximo é um perfume que eu escolhi um pouco mais fechado, um pouco mais para ocasiões frias, porque não é o tipo de perfume que vai agradar muito a gente. Não é o tipo de perfume que você pode usar em todas as ocasiões, não. É um perfume que você vai utilizar em tempos um pouco mais frios, tá? O perfume que eu estou falando é o Índia Misteriosa. Esse perfume aqui, ele vem me acompanhando já há bastante tempo, principalmente quando eu faço um vídeo de primavera. E esse perfume, ele sempre entra. Como o perfume diz, é um perfume super misterioso. É um perfume que não agrada a todo mundo. É um perfume que tem uma pegada vintage, sim, eu acho. E é um perfume delicioso, que fixa e gruda na alma. Ele é muito parecido com o Éden da Cacharel, que eu também tenho, e que é maravilhoso, gente. É quase... eles são quase idênticos. Eu até me arrisco a dizer que o Índia Misteriosa ainda consegue ser melhor do que o Éden da Cacharel, ok? Esse perfume aqui também não é caro no site da Marrogan, e vocês encontram ele, se eu não me engano, vocês encontram ele por... de entre R$90,00 a R$120,00. Para o que ele oferece, gente, ele é maravilhoso. Apenas com duas gotinhas, você já está perfumado, ok? Bom, o próximo é o perfume da Jequiti, que eu não falo há muito tempo, e que muita gente torce o nariz para ele, que é o Cláudia Leite. Esse aqui, se eu não me engano, ele sai de linha, tá? É esse aqui, ó. Também, ele segue muito a pegada desse Relique Gold aqui, tá? Ele me faz lembrar muito, só que esse aqui é um pouquinho mais alegre. Esse aqui é um pouquinho mais fechado, muito mais contido do que o Relique. Mas não deixa de ser um perfume delicioso, maravilhoso, para essa primavera, tá? É um floral frutal, também muito gostoso. E, infelizmente, saiu de linha, acredito eu, tá? Se não tiver saído de linha, vocês coloquem aqui para mim, ok? Então, esse aqui é o Cláudia Leite. Eu vejo esse aqui como muito mais frutal do que floral. Mas eu sinto cheiro de flores nesse, ok? Esse também é um perfume que eu vejo como um perfume fresco. E é um perfume que engana. Às vezes, você acha que o perfume é fresquinho, você vai lá, bota várias borrifadas e o perfume realmente não é aquilo que você imaginava. O perfume, ele é fragrante, tá? Eu acho, ok? Bom, o próximo é o Davon. Então, tem para todos os gostos. Esse Davon aqui eu comprei na revista, se eu não me engano, por R$39 ou R$49, se eu não me engano. É o Debut. É o Aspire Debut. Ele segue a linha daqueles florais, do tipo do Jador. Super fresco, super floral e é uma delícia, tá? Uma delícia para o que ele oferece. Um perfume que custa R$49, ele consegue ser muito melhor do que muito perfume que está aí no mercado. Perfumes importados até. Esse aqui dura na minha pele entre 4 e 6 horas, dependendo do dia, dependendo da temperatura. Mas é um perfume muito gostoso e super baratinho, ok? Bom, o próximo é um perfume do Boticário, que eu também amo. Eu conheci através da Denise. E o mais engraçado é que eu já tive uma parceria com o Boticário e nunca me senti interessado em ter esse perfume. E quando a Denise fez a resenha, se eu não me engano, há uns 3 ou 4 anos atrás, eu não me lembro ao certo, 2, 3 anos atrás, ela fez a resenha desse perfume e eu acabei me interessando e comprei e já estou, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro frasco, que é o Linda do Boticário. Esse perfume aqui, gente, é um perfume alegre, é um perfume floral, é um perfume, eu não gosto de falar isso, mas é um perfume feminino, é um perfume sensível, né, e ao mesmo tempo é um perfume que você tem que saber dosar, porque ele engana também, tá? Ele já foi mais forte, hoje ele está um pouquinho menos forte, mas ele ainda aparece aí, quando a gente sai na rua e a gente sente o cheiro, porque é muito raro a gente ver uma pessoa com esse cheiro, muito raro, tá? Eu acho que as pessoas ainda não descobriram esse perfume, e quando elas descobrirem, né, do jeito que o Boticário é, pode ser tarde demais. É o Linda do Boticário, se eu não me engano, ele custa 99 reais, ok? De vez em quando a gente pega uma promoção e aí ele cai para 80, 89 reais, eu acho super bacana, ok? Bom, o próximo, agora eu vou começar os importados, tá? O próximo é um perfume que para mim tem a cara do verão, tem a cara da primavera, que é o Gabriela Sabatini, esse aqui, ó, que esse perfume já foi bem falado, já foi muito falado lá, bem lá atrás, é um perfume que eu considero um perfume com uma pegada verão vintage, é um perfume que já foi modinha e que hoje saiu da modinha, mas que eu amo de paixão. Eu já falei na minha resenha que eu fiz desse perfume há muito tempo atrás, que eu nem sei mais se está no ar, que esse perfume tem cheiro de protetor solar daqueles chiques, tem cheiro de algum produto de beleza chique, elegante, e é isso que eu vejo nesse perfume, é um perfume para a primavera, é um perfume que você pode usar moderadamente no verão, dependendo do verão, né? Aqui em Ouro Preto eu uso tranquilamente, porque o meu verão daqui é maravilhoso, né? É um verão fresco, né? Às vezes chove, então eu posso usar esse perfume no verão. E é um perfume floral, né? Bem forte, bem fragrante, mas ao mesmo tempo ele é fresco, mas ao mesmo tempo ele é chique, mas ao mesmo tempo ele transborda uma marca registrada. Então esse aqui é o Gabriela Sabatini e ele não é um perfume barato, ele não é um perfume caro, desculpa, ele é um perfume super barato. Esse aqui de 60ml, ele me custou, se eu não me engano, 60 reais ou 70, alguma coisa assim. Esse perfume eu comprei no site do Perfumar, do Rui Resende, e realmente é muito barato, sai muito em conta. E ele dura, ele dura porque é um perfume fragrante, ok? Bom, o próximo perfume que eu escolhi, é um perfume que eu comprei há pouco tempo para essa época do ano, verão, primavera, verão, que é o La Petite Robes Noirs. Esse aqui, ó, é o La Petite Robes Noirs. Esse aqui é o Eu Fraché, tá? Ele é super fresco, ele segue aquela mesma pegada dos perfumes da Chanel, da linha Chance, e realmente é muito fresco, muito gostoso, ele exala muito, tá? E é maravilhoso, chique, elegante, você pode ir desde de uma festa de aniversário num restaurante, ou você pode ir num casamento de tarde, ou se você preferir um casamento à noite, que esteja muito calor, esse perfume aqui é bacana. Eu acho que você pode, perfeitamente, é um perfume coringa. Você pode ir desde um chá de panela a um casamento. Então, esse aqui é o La Petite Robes Noirs da Casa Guerlain, tá? Esse perfume aqui, ele é um pouco mais caro, mas não é tão caro, né, como esses perfumes que a gente costuma ver por aí. Eu comprei esse aqui na promoção, esse aqui são 100ml, e eu comprei esse aqui na promoção, se eu não me engano, por 180 reais. Então, é um perfume, assim, com valor, né? Comprei na promoção, se eu não me engano, eu comprei na época cosméticos, é um perfume com valor razoável, tá? O próximo perfume é um da casa, um perfume das casas que eu mais gosto, que é o perfume do Jean Paul Gaultier. Esse é da linha Classic Collection, tá? Mas ele tem uma pegada bem verão, e eu acho muito parecido com aquelas linhas do Eu Frachê, que saíram da Mulher Maravilha, enfim, né, da Bette Burp. Ele segue essa mesma vibe, só que eu acho que tem uma coisinha diferente que distingue um do outro, tá? Não é um perfume caro também, se vocês encontram também lá na Perfumar, de vez em quando vocês encontram, é um perfume super fresco, super elegante, e também é um perfume coringa, você pode ir desde uma festa de aniversário a um casamento, ok? Esse aqui é da Collection, da linha Collection, da Jean Paul Gaultier. Bom, o próximo perfume, deixa eu consertar aqui, porque senão eu vou deixar alguém cair. Bom, eu falei pra vocês que vai ter um bônus, né? Então o próximo que eu escolhi foi o Coco Mademoiselle da Chanel, que é uma das minhas casas preferidas, todo mundo aqui sabe, junto com o Jean Paul Gaultier. Eu amo essa casa, então esse aqui é o Intense, tá? Esse aqui, eu não vou nem falar o preço dele, porque realmente é um perfume muito caro, mas não deixa de ser, é um perfume elegante, chique, extremamente chique e extremamente caro, tá? Mas é um perfume assim, que vai durar, tenho certeza, a minha vida toda, porque esse aqui com duas, três gotinhas, no máximo quatro borrifadas, você está perfumado, tá? Ele realmente é intenso e fixa, gruda na alma, pelo menos na minha pele, na pele do Chande, ok? Então esse aqui é o Coco Mademoiselle Intense. Ah, Chande, você teria o tradicional? Não, depois que eu descobri o Intense, eu já experimentei, conheço o tradicional, mas eu prefiro o Intense, tá? Essa nota de patchouli é muito mais intensificada nesse perfume aqui, tá? O próximo perfume é um perfume masculino, que eu não mostrei nenhum perfume masculino aqui, que é o L'Otse Emiak, é o famoso L'Otse Emiak, que é o batidão, né? Mas é um batidão chique, elegante, clássico, né? Já virou um clássico da perfumaria, e é um perfume extremamente chique e elegante, masculino, mas que eu vejo perfeitamente um perfume compartilhável, ok? Esse perfume custa em média R$200,00, R$300,00. Agora, se você for comprar numa dessas lojas chips elegantes, você consegue comprar aí por R$800,00, R$500,00, R$600,00, R$300,00, ok? E veio também um body splash, é um body splash não, um gel de banho junto com ele. Então esse aqui é o da... é do Emiak, tá? Maravilhoso, gente, maravilhoso, esse aqui é maravilhoso. E o último que eu escolhi também, que é um floralzão delicioso, também batidão, que é o Dolce Cabana, o Dolce Cabana The One, tá? Ele vem num frasco maravilhoso, chiquérrimo, elegante, e esse aqui junto com alguns desses que eu mostrei aqui, é um daqueles perfumes que eu não vou me desfazer dele, que realmente são perfumes pra manter na coleção. Eu, como gosto de perfumes clássicos, esse aqui não deixaria de estar na minha coleção, né? E é um perfume maravilhoso, super floral, chique, elegante, é... um casamento e você usar isso aqui num casamento à noite, olha, você tá mais do que elegante, tá? Às vezes a pessoa pode estar com uma roupa bem simples, mas o cheiro, eu acho que ele influencia na roupa que você tá vestindo. Isso é muito importante, né? Porque o olfato é importante. E esse aqui também é um perfume carinho, tá? Mas vocês encontram por aí no desapego por R$200, R$250, no máximo R$300. Se você for comprar numa dessas lojas chiques, você vai conseguir encontrar por R$400, R$500, ok? Bom, esses foram os meus perfumes, os meus top 10, com direito a bônus, e dos meus perfumes de primavera, que eu vou usar nessa primavera, tá? E é isso aí, eu espero que todos vocês tenham gostado, tchau, tchau, tchau!